Cês não façam Esse não perde a cabeça Esse é o seu melhor? Ainda nem supei Vocês não vão me vencer Eu sou a melhor Fateado Esse é o seu melhor? Ainda nem supei Esse não só vão me vencer Esse não perde a cabeça Esse não perde a cabeça Esse não perde a cabeça E não perde a cabeça